Chegando aqui na fazenda O próprio ciclo está aqui para a Carmadeira da Pé O pessoal vem receber a gente aqui Aê, bebê! Aê, papai! O pessoal está recebendo a gente aqui Pega um chão, pessoal, rapaziada E convidando a todos A nossa do Regulador Henrique Eita, Capitão! E a gente recebe com todo prazer Aos cavaletes da amizade de Marcão Mateiro Lá de São José do Balmão A gente agradece ao nosso amigo João Quirino Por estar liberando o espaço E logo mais Daqui a pouquinho O doutor Neto, prefeito de Carnauveira Está recepcionando a todo mundo Lá na concha cústica do centro de Carnauveira da Pé Rapaz, em seguida O jantar lá na roça do velhador Henrique E após o grande forró É a prefeitura de Carnauveira Um novo tempo A gente agradece A presença de todos É a prefeitura de Carnauveira É a prefeitura de Carnauveira É a prefeitura de Carnauveira Primeira Carnauveira 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 Papaz, amizade